Em 18 de abril de 1942, os Estados Unidos responderam um ataque japonês a Pearl Harbor, fazendo algo que nunca havia sido feito antes na história militar, lançar bombardeios de um porta-aviões. Havia diversos obstáculos a serem superados e muitas adaptações foram feitas. Mas uma vez que a missão fosse iniciada, a Marinha e a Força Aérea Americana trabalharam juntas para bombardear o Japão pela primeira vez. Conheça hoje a história do ataque do Little. Após o bombardeio de Pearl Harbor pelo Japão, as baixas foram calculadas e os 2.400 mortos fizeram o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, querer retaliação. Suas esperanças não eram apenas de vingança, mas de que o contra-ataque pudesse elevar o moral dos Estados Unidos. Durante o que parecia ser um dos dias mais sombrios da guerra. Na época, não parecia plausível fazer um ataque aéreo sobre o Japão. Isto é, até que o capitão da Marinha, Francis Lowe, especialista em guerra submarina, na equipe do almirante Ernest King, teve uma ideia inovadora. Lowe perguntou a King se seria possível lançar bombardeiros do Combation Porta Aviões. A ideia foi repassada discretamente para ver se era possível e o tenente-coronel, James Doolittle, foi abordado com a pergunta ambígua de qual bombardeio era mais viável. Desconhecendo o objetivo da pergunta, Doolittle determinou que, com modificações, o norte-americano B-25 Mitchell era a opção mais adequada para decolar com o sucesso de um porta-aviões. Apesar de ainda não ter entrado em combate. Foi somente depois que ele chegou a essa conclusão que Doolittle foi informado sobre as intenções da missão. A missão deveria incluir 16 B-25s trazidos a 725 quilômetros de Tóquio pelo USS Hornet. A partir daí, as tripulações decolariam os bombardeiros e manteriam o nível das copas das árvores até que estivessem sobre o alvo. Uma vez, próximo ao alvo, eles ganhariam altitude, jogariam suas bombas e retornariam ao nível das copas das árvores e voariam com o resto do seu combustível para pousar na China desocupada. A missão era tão secreta que a chamada para os pilotos do 17º Grupo de Bombardeio não descrevia nada sobre a missão, exceto que era altamente secreta e perigosa. Isso não impediu que uma infinidade de voluntários chegasse. Mesmo no treinamento, os homens não estavam a par para o que estavam se preparando. É claro que, dada a natureza do treinamento, que incluía voo de baixa altitude, voo no túnel de baixo nível, navegação e aprendizado de decolagem de uma pista tão curta quanto a um convés de voo do porta-aviões, os homens poderiam tirar suas próprias conclusões. Os B-25 foram considerados melhores para o trabalho, mas com a observação de que fossem fortemente modificados para a tarefa específica em questão. Os bombardeiros precisavam diminuir significativamente o seu peso se a missão fosse realizada. Então, tudo considerado não essencial foi retirado. Os rádios pesados foram removidos, assim como as tores de armas inferiores. A milha norte, que era notavelmente volumosa e pesada, bem como a blindagem, também foi retirada. Além disso, os B-25 não estavam prontamente equipados para os voos de longo alcance e precisavam ser modificados. Cada um recebeu tanques de combustível extras que quase dobraram os 646 galões originalmente equipados na aeronave para 1140 galões. Notavelmente, os canhões de cauda da aeronave foram removidos. Mas em um esforço para tentar enganar os pilotos japoneses, a pensar que ainda estavam equipados, eles foram substituídos por cabos de vassoura pintados de preto. Eles realmente pareciam armas de cauda, desde que o inimigo não voasse muito perto, né? Originalmente, o plano era decolar a onetecer, a aproximadamente mil quilômetros de Tóquio. Os pilotos, então, bombardeariam os alvos japoneses à noite e seguiriam em direção à China desocupada pela manhã. Quando dois destroyers japoneses foram detectados pela marinha, a missão teve que ser acelerada. Eles avistaram o porta-aviões americano e a marinha ouviu a transmissão de rádio que eles fizeram para alertar sobre a presença dos americanos. Isso forçou o vice-almirante Winnie House Jr. a fazer a chamada para lançar os bombardeiros antes do planejado. Dos 16 bombardeiros lançados, 14 atingiram seus alvos, inclusive em Tóquio, Yokozuka, Kobe, Yokohama e Nagoya, e seguiram para a costa chinesa. Um foi atacado por caça aos japoneses e lançou suas bombas na Baía de Tóquio. O plano alternativo, se as tripulações não conseguissem, era voar o mais longe possível para o oeste, abandonar suas aeronaves no mar e usar os botes de borracha fornecidos para chegar à costa. Houve apenas algumas mortes durante a missão, causadas por pousos forçados ou execução pelos japoneses. Estima-se que cerca de 14 toneladas de bombas explosivas e incendiárias foram lançadas no continente japonês em 18 de abril de 1942. Embora tenham causado comparativamente menos danos que outros ataques, o efeito psicológico foi imenso. Embora os japoneses não tivessem descartado inteiramente a possibilidade de um ataque aéreo americano às ilhas japonesas após o ataque a Pearl Harbor, eles não estavam esperando por isso. Então, os Estados Unidos tinham um elemento de surpresa. Quando a realidade se estabeleceu em que os bombardeiros americanos poderiam sobrevoar o Japão, os militares do país foram forçados a acelerar a expansão de seu perímetro defensivo, diminuindo as defesas em uma área mais ampla. O sucesso do ataque do Little fez exatamente o que Roosevelt pretendia, elevar o moral dos Estados Unidos. Os japoneses foram forçados a desacelerar suas forças no Teatro do Pacífico, e a missão se tornou um dos muitos pontos de virada para as forças americanas e dos aliados. James Do Little recebeu a medalha de honra e faleceu em 27 de setembro de 1993, aos 96 anos. E se você quer continuar a se aprofundar cada vez mais dentro do assunto que nós trouxemos hoje, fica aqui algumas sugestões de livros para você, que também estão na descrição deste vídeo. E se você se interessar, compartilhe com seus amigos, permita que eles tenham acesso a materiais de qualidade como este também. Fica aqui desde já o nosso agradecimento por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.